Então vou pegar um exemplo agora aqui ó para poder determinar através só da análise das raízes qual é o tipo de amortecimento do sistema. Então o sistema ele possui massa de 10 kg, coeficiente de amortecimento de 5 kg por segundo e a rigidez do sistema é 20 N·m. Então quer saber qual a condição de amortecimento do sistema. Então na equação a gente lembra que mx 2 pontos mais cx ponto mais kx igual a zero. Aí nós fizemos aquela proposta de solução né que a gente chegou naquele caso de mλ quadrado mais cλ mais k igual a zero. Que é o caso da equação de segundo grau. Então vamos substituir. A massa é 10 kg então vai ficar 10 λ quadrado. O coeficiente de amortecimento é 5 vai ficar 5 λ. A constante do amortecedor não, a constante da mola vai ser de 20 igual a zero. Então com isso daqui a gente consegue determinar o que para saber o tipo de amortecimento? Basta fazer a substituição para calcular o discriminante. então ó delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então delta é igual 5 ao quadrado menos 4 vezes 10 vezes 20. Então delta vai ser 25, 400 vezes 20, 8000. Então a gente vai chegar aqui em menos 775. Então observa aqui o valor do discriminante deu negativo. Ele possui um amortecedor né? Ele possui um amortecedor. A gente sabe que é um sistema amortecido, mas como eu tenho aqui um valor discriminante menor que zero, eu posso afirmar que ele é um sistema subamortecido, ok? Vou dar continuidade nesse vídeo fazendo a resolução, construindo o diagrama com as raízes desse sistema. o Legenda por Sônia Ruberti